e bora começar com a mais um e olha que paisagem e olha que vista e olha só que coisa linda você tá doido olha que vista maravilhosa bora acelerar que o meu casco de bala não me espera não Martinho dá uma olhada hoje tá serenando mas tá escorregando com força você não tá entendendo Jorge você tá doido o motorista chama papai daqui a pouco nós vamos descer num lugarzinho maneiro ali é que é pu-de-am é pu-de-am ui-hu-hu chama agora vai